Salve, salve rapaziada, eu tenho uma notícia muito animadora pra você, mano A Gameloft, na verdade, o Rodrigo, através do Facebook pessoal dele Ele acabou de confirmar que não será retirado nenhum mapa do Modern Combat 5 Mano, muitos estavam falando, ai meu Deus, vai tirar um mapa ruas Não galera, não vai tirar nenhum mapa, será apenas um acréscimo de mapas Então haverá um mapa a mais do que os que tem atualmente Ele falou que teve acesso aos desenvolvedores e os desenvolvedores confirmaram isso pra ele Ou seja, uma confirmação direto dos desenvolvedores, mano Então nenhum mapa sairá do Modern Combat 5 Agora, se por esse fato o jogo ficará mais pesado, obviamente ficará mais pesado Se isso retornará em forma de mais lag ou não, não sei Teremos que esperar a atualização 15 que está próximo aí de sair Então essa novidade que eu queria trazer para vocês aí em primeira mão Espero que vocês gostem aí do novo modelo de vídeo aqui Gravando a face e etc, entendeu galera? E essa daqui são alguns screenshots do novo mapa O novo mapa é o mapa museu, tá galera? E ele aparenta ser bem bonito Dá a impressão, a leve impressão que ele vai ser bem semelhante ao tempo extra Afinal do tempo extra Que esteja em um bom lugar Mas ele veio para entrar aí Com certeza na primeira atualização Assim que sair no primeiro dia ele vai ser muito jogado E eu vou querer estar participando aí dessa jogatina com vocês Demorou? Se você curtiu essa informação, mano Não se esqueça de avaliar, deixando um gostei Se você não é inscrito, também se inscreva no canal E ativa o sino para receber todas as notificações Demorou? Mas é isso, tamo junto Eu fui E aí Obrigado.